Para garantir a proteção dos dados de seus filhos, é necessário estar vigilante e atento a todas e possíveis abordagens ao nível dos tratadores de dados pessoais, quer sejam públicos ou privados, responsabilidade dos pais e dicas para uma navegação segura, manter uma conversa aberta com os filhos, o que contribuirá para que tenham confiança necessária recorrendo aos pais se algo der errado. Não divulgar fotos dos filhos nus ou seminus, pois podem ser utilizados por redes de pedofilia para exploração sexual comercial. Informar os filhos da possibilidade das fotografias e dos vídeos partilhados na internet poderem ser encaminhados para pessoas que sequer conhecem, portanto, nunca devam fazer tal partilha. Instruir os filhos a não fornecerem morada, número de telefone, data de nascimento e nome dos pais a desconhecidos. Nunca partilhar palavra passe, códigos e senhas com amigos. Disciplinar os filhos no uso das tecnologias e redes sociais para estabelecer limites e horários no uso desses instrumentos. Ter acesso a todas as palavras passe e senhas dos filhos, de acordo com a idade. Verificar com alguma frequência o histórico das pesquisas e sites visitados pelos filhos. Aconselhar os filhos a não abrir e-mails de remitentes desconhecidos, porque podem ser spam ou vírus. Aconselhar os filhos a não abrir e-mails de remitentes desconhecidos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto